Oi gente, aqui é a Deise, eu vou jogar Minecraft no mundo da Maria Clara, que é esse bem aqui, ó. Eu vou entrar com a screen da minha irmã. Não tenho a minha screen ainda, porque fui eu que fiz a screen pra Maria Clara de gata game dela. Porque ela é a gata game. Oxi. O que que ela tá fazendo aqui? Nossa. Oxi. O que que a minha irmã tava fazendo mesmo, hein? Não, vou guardar aqui o corpo dela. Aqui, a minha screen é essa aqui, ó. Essa aqui é a minha screen. É, mas ela sumiu. Tá, vamos ver. Gente, o meu cachorro. Cadê meu cachorro? Gente, esse aqui é o meu cachorro. O nome dele é Wolf Meme. Wolf Meme, porque ela é um lobo. Então, o nome dele é Wolf Meme. Tá, eu vou te dar, urso. Você deve estar com fome. Ô, Clara, eu tô jogando. Eu tô gravando. Você tá gravando, mulher? Tô. Tô esquecendo de colocar em modo sobrevivência. Não. Aí, eu não quero colocar. Ah, eu vou entrar lá. Essa gata game tá girando. Sobrevivência. E eu não quero monstros aqui. Por que você não quer monstros? Porque vão matar o nosso cachorro. Gente, é que devia existir cachorro. Mas quando ficou de noite, não tive nenhum monstro lá matando ele. E esse aqui ainda não cresceu. Não, tá tudo crescido. Ah, é trigo, a gente. É trigo. Tem um miolo de osso aqui. Aqui é a casa do cachorro. Ah, eu queria ser sonorada mesmo que eu fosse estar aqui. Aí, vamos. Ah, a gente já tem tudo aqui. Cuidado para as galinhas não saírem. Não, é trigo, tem um peito mais fácil sair. Porque sai na porta. Fica aí, porque se você pode sair. E como... Aqui, deixa eu te mostrar. Mais um outro. Ah. Pronto. E que quanto vezes? Tá, vamos embora. Eu vou usar as minhas galinhas. Bota lá em cima, que lá em cima que é todo o outro. No andador, já me ia dar na minha casa. Agora vamos fazer uma aventura muito horrível. Mentira, não é horrível. A gente vai passear no coisa do... Da... Da Maria Clara, que ela fez... Fazer dias. Fazer dias. Porque tu tá fazendo isso aqui. Ai! Calma aí, Deus. Mas primeiro tu vai... Que escada é essa? É escada feia. Ai, ela nem deixa subir. Tá, agora eu vou guardar os ovos. Ai, Deus. Ai, eu vou guardar os ovos. Pera aí, junta. Junta aqui. Nossa, dá 16. Tá bom. Eita aí, eu quero que quebrar. Pera, pera mesmo? Ah, Deite, dá uma pausada. Ah, mesmo. Eu esqueci. Não vou. Tô em sobrevivência. É porque tem... Só tem que deixar aquele trem ali. Calma aí. Pronto, agora é só sair. Agora deixa caindo que vai cair. Ah, esqueci. Não vou. Deixa eu morrer aqui. Por quê? Não ia morrer, não. Não era tão alto. E eu tô com fome. Bora lá comer nossos pães. Ai! Para com isso. Ai, desculpa. Agora procura aí a tua comidinha. Não tem aí. Você lembra. A cozinha é no andar 2. Meu Deus, tem tudo aqui. Tá, agora... Isso aqui. Pega aí os pães que eu fiz com o trigo. Eu tenho uma cenoura de ouro. Nossa. E é porque eu peguei... Ai, não consegui mais. Eu peguei de um zumbi essa cenoura e aí... Eu achei que eu tive ouro. Eu achei que eu tive ouro. Tá, vamos fazer isso aqui. Agora tá na hora da nossa aventura. Não se esqueça de pegar a sua poderosinha espada. Tá bom. Vamos pegar as nossas cães que eu tive ouro. Precisamos do arco. Não, é a nossa espada. Não é... Aqui nada presta. Não, era essa espada aqui, ó. Achei que é de ouro. Tá, eu vou agora pegar essa posta. E agora... Você não vai precisar de ficar a espada. Ok. Ah, tá bom. Então eu vou só de espada. Tá bom. Vamos embora. Mas também vou precisar de comida pra comer. É... Mas lá tem dor. Ah, tá. Então vou lá. Vamos lá para a Ancaia. Que Ancaia? É a estátua da Ancaia ali. Meu Deus, como é que tu fez tudo isso? Tá. Não sei. Com a minha inteligência. Aqui é muito escuro. Vai, entra. Mas assim eu não vou achar meu caminho. Só olha essa coisa cinza aí. E aí você cai. Mas... Mas ali a gente vai morrer. Ah, eu não morri. É claro que tu não morreu. Ah, eu achei que eu ia morrer. Que isso? Tu tá aqui dentro. Desquerda. Tem sangue. Que merda é? Tá, ruim. Ah, me desculpe. Tá lá atrás. Ah, não acredito. Eu vou ter que fazer um. Pera, gente. E agora? Pera, eu vou... Não, é só tu pegar. Tá lá atrás. Não, não tem problema. É agora sim. Vamos colocar. Passe. Um, dois, três e... Tem outro. Tão vendo. Tão vendo. Eu vou curar. Não vai dar. Você vai... Vai colocar pra tuer. Tá, eu vou ter ele. Ah, não tem mais zumbi. Eu destruí. Eu vou colocar aqui. Deixa eu destruir. Não acredito. Tá. Eu destruí. Vamos embora. Próximo. Ai, eu esqueci. Oxê. Chegamos no restaurante da Ancaia. Tu pode pegar, tá? Boa do nada. Ai, que delícia. Tem tanta coisa gostosa. Eu já peguei o pão que tava aí. Pão. Na verdade, você só basta entrar dentro da Ancaia pra pegar. Isso aí é a coisa de atender. Ó. Nossa, legal. Aí não tem nada, não. Isso aí é o estornamento de metrô. Não sei. Dica minha. Tá bom. Próximo? É ali. Olha, ó. Tem bolo ali. E tem muito. Eu vou comer um. É, mas não dá porque eu não... Merda! O que foi isso? Tá. Ah, isso aqui foi um pariu. Eu queria que eu fosse. Tá bom. Vamos ver o que tem aqui hoje. Ali tem uma portinha. Ou será que não é uma portinha? É uma portinha. É o banheiro, tá? Não, é mais bolo. Que estão sendo congelados. Ai, eu tenho que tentar sair daqui. Porque eu não tenho muito gelo. Vamos congelar lá dentro. Tá bom. Aí eu vou... Aqui. Não, aí é o mesmo lugar. Eu sei. Tá. E aí tem banheiro. Banheiro de... Não, de menino. E aí o de menino pode. Agora sim. Tá. O banheiro de menino é mais grande do que o de menino. Eu vou cagar. Tá bom, porra? Você caga. Que é isso aí. Os homens vão ver tu cagando. Pronto. Caguei. Tu cagou? Caguei. Tá, vou lavar minhas mãos. Pronto. Me cozinhei. Ai. Tá bom. Já fechei a porta. Agora vai pro elevador. Pro elevador. É lá pra cima que a gente vai. É pra cima. Pra cima. Deise. Você tem que respirar um pouco. Ai, mesmo. Vai, 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 vai. Vai, volta pra lá. Volta, volta. 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 Não, não consigo. Respirar aí mais um pouquinho. Pronto. Ô, menina. Tem que ir pra cima logo. Vai, logo. Vai, logo. É do outro lado. Vai. O que tem aqui? Tá, vambora. Tá bom. Eita. Ai, meu ouvido, Deise. Ai, desce que eu vi. Eu tenho que me roubarar de quicar. Ai, desce que eu vi. Ô. Deixa eu sair daqui. Ai, não. Não acredito nisso que tu resiste aqui, não, cara. Eu vou morrer aqui na lava. Ai, tu vai aqui. Eu tô com uma espada. Tô vim bar de zumbi. E é claro que tem zumbi. Não destruir hoje. Eu quero que tu resiste. Cadê? Tem nada? Não. Vou pra cá? Não, não pode ir pra aí. Por quê? Aí é uma caverna. Ai, achei que... Tá. É aí que tem que ir. Não, não tem nada aí, não. Ei! Eu tenho que ir pra aqui, é? Não, pra ali, embaixo. Eu tenho que entrar aí. Vai, vai. Ah, vai ser um pouquinho difícil. Onde é? Não, embaixo não. Vai em cima logo. Vai, respira um pouquinho logo. Ai, o que tem que fazer? Entra ali. É, tem que tentar. É como? Essa coisa empurra. Ah! Oxe! Eu acho que ia morar. Que merda. Olha, agora sim. Agora tu vai passear. Tá. Tu pegou, mulher. Tá bom. Vambora. Vai demorar muito pra subir. Não tem nenhuma coisa de velocidade. Se você fosse descer, você iria escorregar a rua. Muito bem. Gente, é que é uma montanha-russa da Ancaia. Nada é essa. É uma montanha-russa da Ancaia. Nossa aventura começou no Pac-Man. Gente, não é Pac-Man. Gente, ó, eu conheci um cachorro aqui nesse lado da floresta. É o 4! Ah, eu conheci no lado dessa floresta. O nome dele é Blot Pop Man. E ele morreu, gente. E eu até enterrei ele ali. Eu acho que tá quebrado. Ali, ó. Gente, quebraram. Quebraram minha enterração. Ai, não acredito nisso. Quebraram o túmulo do pobre cachorro. Agora não precisa mais segurar. Não precisa mais segurar. Não precisa. Tu vai escorregar. Nós chegamos. Nós vamos ver os personagens. Mas primeiro, cagar. Vou colocar em criativo. Tá bom. Gente, então, se vocês conhecem BFD, gente, olha só o meu 4. O seu 4 é feio. Não é feio, é lindo. E é lindo mesmo. Que 4 lindo. E olha só o file da Maria Clara. Que lindo, é 3D. E o X dela. Tá feio, né? É. Nós temos o outro 4 que é dela também. Que está meio escondido. E temos o 4 que está mais feio ainda. Meu Deus. Tá, e nós temos o Leaf. O Leaf, não sei. É a folha. Pra português. O Leaf, pra português, é folha. E file, pra português, é fogo. Fogo. E for, que é o for, pra português é 4. Eu prefiro chamar ele de 4. E o X, pra português, é X. É. E nós temos a estatada Ancaia. Que nem a Ancaia. Mas parece com a Caia. Caia. Caia, Clara. Tô falando Caia. Caia, Clara. Tá bom, Caia. Então, gente. Se você gostou desse vídeo. Não se esqueça de cagar. Não. Não se esqueça de... Gente, aqui, ó. A Maria Clara fez uma coisa nojenta aqui. Ela quebrou meu túmulo. Olha, ó. Blood Bob Meme. Ele morreu... Eu conheci ele em 2022. Ele morreu em 2022. Meu cãozinho morreu. E agora? Olha, olha. O Fimeme. O seu irmão Blood Bob Meme morreu. Ei, pega aí o ovo. Eita, que tanto ovo é esse, menina. É, as galinhas fazem tanto ovo. Agora vou pro banheiro cagar aqui, ó. Nesse banheiro que tu fez. É, o meu banheiro. Olha, olha. Esse é o banheiro mais perfeito do mundo. Olha, ó. Abre e fecha. Abre e fecha. Isso é o banheiro mais bonito. Então, se vocês gostaram desse vídeo. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. E dá um like. Tchau. E tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL